Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para apresentar nossos vídeos semanais odontológicos para toda a comunidade de odontologia e também para todas as pessoas que se interessam pela nossa profissão, pelo nosso trabalho. Obrigado pelo crescimento que está tendo na internet, pelo nosso canal no YouTube. Quero que vocês me façam cada vez mais perguntas, que me deem ideias, para que cada vez mais a gente vai fazendo o nosso canal evoluir de maneira em que possa estar colaborando com todos que se interessam pelo ramo da odontologia e também para esclarecimento dos clientes. No caso de hoje eu vou mostrar para vocês na verdade como manusear uma alavanca na hora da extração. Então eu num determinado dente que eu fui tirar, ele hipercariado, se for com o fórceps ele vai quebrar com certeza e quebra, não consegue tirar com o fórceps, o fórceps nada mais é do que o o famoso buticão. E vou mostrar para vocês como que se retira um dente desse usando apenas a alavanca, apenas a força da alavanca. E o interessante é que muitas pessoas me perguntam como é que eu aprendi a extrair dente utilizando a alavanca. Por incrível que pareça, a minha mãe tinha um restaurante e eu sempre ficava assim abismado de ver ela abrir panela de pressão com o cabo da colher. Então aquilo ela via, fazia uma alavanca no canto da panela e a tampa saia com a maior facilidade. Eu falei caramba, que força que tem no cabo dessa colher. E basicamente pensando no como ela fazia a abertura das panelas de pressão, eu peguei e apliquei a técnica dela na extração dos dentes. Então, que Deus a tenha, me ajudou também dentro do ramo da odontologia. O caso é esse que está na tela. Esse dente é o pré-molar, é aqui que está com a seta. É o primeiro pré-molar inferior direito. Esse dente, entre nós dentistas, nós enumeramos eles, né? E esse daqui é o dente 44. Vocês estão vendo que ele é bem careado, ele já tem até uma rarefação apical bem na ponta da raiz, que isso normalmente já mostra pra qualquer profissional que o dente tá necrosado, não tá tratado canal. Foi o caso de, por essa mesma cárie, né? Essa paciente, ela teve muita dor em dezembro passado, porque em dezembro passado, vamos falar o seguinte, ela teve muita dor há oito meses atrás, que foi quando esse dente teve uma pulpite. E por causa da gente estar bem no centro da pandemia, ela ficou com medo de ir no consultório e sofreu pra caramba com esse dente aí no período em que ele tava em pulpite. Aí, assim que o dente passa pela fase aguda, ele entra numa fase crônica e que também pode se agudizar assim que vedar esse canal, porque aí não tem onde os gases escaparem. Então, aqui, pelo canal do dente, era onde escapa os gases, ou mesmo secreção, e por isso que um dente necrosado, muitas vezes, ele é chamado de uma infecção crônica justamente por não ter a dor. Anestesia é uma mentoniana, tem uma complementar por lingual. Esse, basicamente, fica anestesiado aí o pré-ucanino e o incisivo lateral. E aí eu fui com o cinzão periodontal bem no espaço periodontal, que é o espaço entre o osso e o dente, onde tem os ligamentos, e indo ali abaixo da cárie, né? Vejam lá. E aí as alavancas que eu deixo elas preparadas, afiadas a ponta, eu uso duas alavancas reta com a ponta fina, né? E o movimento, na verdade, ele é apenas de rotação, vejam lá. Ele não é um movimento apical, de empurrar a alavanca. A gente coloca a alavanca onde tem uma certa vala, que a gente faz essa vala no dente e começa a fazer o movimento de alavanca. Ali está saindo restos de osso com cárie, que está saindo junto na alavanca. O tempo todo a gente molha ela na clorexidina para não ficar empurrando bactérias no espaço periodontal, para não complicar. Aí eu estou fazendo uma vala entre o osso e o dente. Estou mostrando no crânio seco para vocês entenderem. Eu entro com a broca entre o dente. Aquilo ali é o espaço periodontal, bem onde está a união do dente com o osso. Ali eu faço uma valeta, uma vala, né? E vou com a alavanca bem naquela região. Eu não fiz isso no crânio para não estragar o meu crânio ali, né? E aí, na boca, depois que eu já tinha feito aquela vala, e vou com carinho e ao mesmo tempo fazendo um movimento de alavanca. Está vendo? Olha lá, o mesial, e ele já está movimentando, quer dizer, eu estou pegando abaixo da cárie. Eu estou pegando na raiz, na porção da raiz abaixo da cárie. E fui para o distal também, ó. Vejam ali, eu vou tirar com os dedos o dente. Virei ela para poder aparecer melhor. Vejam, olha que facilidade. Olha o tamanho da cárie. Quer dizer, se eu pegasse com o boticão ali, ia partir esse dente e depois, olha lá, e olha onde pegava a alavanca abaixo da cárie também na raiz. Vejam lá vocês, ó. E ali também foi a broca, né, que pegou ali também. Muito legal. E aí, ó, a gente vai logo na sequência com a cureta, o tempo todo molhando essa cureta na clorexidina 0,12 ou 2%. E vamos tirando aqueles cavaquinhos ósseos e restos de cárie, que também ficou ali, restos de dente. Olha lá, molhando o tempo todo na clorexidina. E vai limpando todo o nosso alvéolo do dente, para que não dê uma alveolite. Na sequência eu dou um ponto em X, mostrando aí basicamente como é esse ponto em X, né, a gente entra por lingual, sai por vestibular e depois travessa de novo por oclusal e faz o mesmo movimento. E assim que dá o nó, o ponto, tá ali o X em cima do alvéolo. E olha só, o dente, ele cariado, mas muito fraquinho a lingual, a parede lingual, que fatalmente iria quebrar se eu utilizasse o buticão. O detalhe importante que eu quero falar com relação às alavancas é o seguinte, se a gente faz o movimento apical, de empurrar a alavanca ao invés de fazer o movimento de rotação, eu já cheguei a ver a pessoa fazer tanta força apical na alavanca que ela escapou do dente, num pré-molar, chegou a varar aqui na parte de baixo. É um acidente chato, fica feio para o dentista provocar um acidente desse jeito e além do trauma que causa no paciente. E aí, pessoal, gostaram? Espero que sim, espero que vocês continuem convidando os colegas dentistas para fazer inscrição no nosso canal, para que eu esteja cada vez mais entusiasmado a mostrar os casos de odontologia e toda essa experiência de meus mais de 30 anos de odontologia. Muito obrigado, fiquem com Deus, um beijo a todos e até o próximo vídeo.